Você sabia que o final da segunda temporada seria diferente? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o seu querido Tiranossauro Terry para mais um vídeo sobre um anime de Dinossauro Rei. E como o Sascastello fez um vídeo falando sobre o final original da primeira temporada, eu vim trazer o final original da segunda temporada, as ideias que foram descartadas e tudo mais. Mas se você se interessou nesse vídeo, primeiramente se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e... Vamos começar! Se inscreva no canal! Bom, no final da segunda temporada, o Timidae e a Gangue Alpha se juntaram para derrotar o Pterossauro das Trevas. Inclusive, eles até usam o movimento de fusão, que pode ser uma referência ao movimento de fusão usado lá na batalha contra o T-Rex Negro. O Spine e a Tank são acertados pelos movimentos espectrais do Maximus e do Armatus, e o Gigas acaba lutando contra o Terry, mas essa luta é extremamente curta. No final, eles conseguem derrotar o Pterossauro das Trevas, e na cena, tem uma cena lá que parece meio que a era dos dinossauros, e aparece vários dinossauros clássicos, como o Super Sauro, que não aparecia desde o episódio 20, o das Pletossauro, que pode ser o mesmo do episódio 18 da primeira temporada, já que ele dança igual ao das Pletossauro daquele episódio, o casal do Saurolofus, que pode ser o mesmo, o Pau-Pau-Sauro, que a gente não sabe ser o mesmo, porque ele não faz nada parecido com o da primeira temporada, e o Igonodon, que vai meio que atrás da Ursula, então pode ser o mesmo Igonodon. No roteiro original, 7, o Grande Vão de Dinossauro Rei, teria um papel bem mais importante. Tá, eu sei que no final, o que nós ganhamos, ele tem um papel importante, mas aqui ele iria invocar o Creolofossauro, que foi literalmente esquecido, e o Sauro Faganats, que estaria na segunda temporada. Ele ia literalmente invocar os dois dinossauros mais poderosos do Dinossauro Rei, para ajudar os protagonistas. Ia ser simplesmente épico, cara, já que eles até iriam fazer um movimento de fusão, que poderia ser os Cristais de Neve, misturado com o Fogo Escaldante, que poderia fazer, tipo, um Fogo Escaldante azul, com os Cristais de Neve, com cor de lava, ou fogo, sei lá, mas seria extremamente épico. Bom, eu fiquei extremamente feliz pela volta do Sauro Faganats, porque se você não sabe, ele voltaria na segunda temporada com o Armadura Espectral, ou no lugar do Creolofossauro, mas infelizmente ele acabou sendo descartado, e trocaram ele pelo Creolofossauro e o Torvossauro. Mas eu fiquei extremamente feliz que ele ia voltar aqui ajudando os protagonistas, porque lá na primeira temporada, no último episódio, episódio 49, A Guerra dos Dinossauros, ele teve o seu Arco de Redenção, já que ele ajudou os personagens principais lá na batalha contra o Tarrex Negro. Então seria extremamente, tipo, legal ver aqui ele tendo mais uma vez o seu Arco de Redenção, ajudando os personagens e tudo mais. O Creolofossauro, eu também achei legal que eles não esqueceram desse dinossauro, porque lá no final da segunda temporada, eles basicamente esqueceram do Creolofossauro. Não tem uma explicação do que aconteceu com ele, a gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente nem viu ele naquela cena onde aparecem os dinossauros clássicos e os dinossauros da segunda temporada. O anime não explica o que aconteceu com ele. Mas eu posso teorizar que ele estava naquela cena dos dinossauros clássicos, mas infelizmente o anime não acabou mostrando, já que eles queriam poupar despesas como sempre. Mas agora a grande revelação. O Tarrex Negro também iria voltar no final da segunda temporada e iria ajudar os personagens principais a lutar contra o Pterossauro das Trevas. O dinossauro mais poderoso e o grande vilão da primeira temporada iria ajudar os personagens principais, o que pra mim não ficou muito legal esse lance de virar um herói, porque assim como o King Ghidorah em Godzilla, Morphin, King Ghidorah de Iron Monsters All Attack, o Ghidorah era um herói. E pra mim isso não ficou muito legal, sabe? O Tarrex Negro virou um herói, porque ele é um vilão e ele ficou melhor como vilão. Tipo, ele ajudando os personagens principais não fica muito legal, mas eu principalmente iria gostar bastante desse final, apesar que eu ia achar meio estranho. Mas então, por que esse final não acabou indo para a frente? Eu criei duas suposições de por que esse final não acabou indo para a frente. A primeira é que seria muito caro para produzir os dinossauros, porque como nós sabemos, a 4Kids poupava muitas despesas, principalmente na batalha final contra o Tarrex Negro. Eles pouparam muitas despesas, porque foram só 22 dinossauros lutando contra o Tarrex Negro. E isso seria muito caro para produzir, tipo, o Saurfaganax, o Creofossauro, o Tarrex Negro, os personagens principais e tudo mais. A segunda que eu criei aqui é que eles queriam dar mais destaque para os dinossauros principais, no caso, o Gabu, Asparis, Terry, Spiny Tank, porque, tipo, como é o último episódio da temporada, eles queriam dar muito mais destaque para os dinossauros principais dos protagonistas e tudo mais. Tipo, pô, vai finalizar o episódio, a temporada, então queriam dar muito mais destaque para os personagens principais. Como nós sabemos, o Saurfaganax acabou retornando para a segunda temporada, mas foi uma aparição extremamente curta, já que ele só aparece naquela cena do período Jurássico, onde ele está com uma cor esverdeada e vivendo a sua vida tranquilamente. Mas, em alguns episódios da segunda temporada, com as aparições do Creofossauro, já tinha algumas evidências que o Saurfaganax poderia retornar, porque quando o Creofossauro está lutando com o Gabu, a coloração do cenário está avermelhada, e o Creofossauro é meio que uma referência ao Saurfaganax do elemento fogo. O que eu acho meio estranho do Porta Dinos no set é que ele consiga invocar dinossauros do tipo secreto, porque tá, ele tem as pedras copiadas, mas o tipo secreto não está na tabela elemental. O tipo secreto é quando você, tipo, junta um dinossauro com uma carta de movimento. A carta de movimento está no DNA do dinossauro. Mas os protagonistas, o time de Eagang Alfa, já conseguiram invocar os dinossauros lá no final da primeira temporada. Então, podemos dizer que não ficou tão estranho o set invocando dinossauros do tipo secreto. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e de saber desse final original da segunda temporada. O vídeo foi meio curto, mas eu gostei de falar sobre esse final e tudo mais. Estou preparando mais vídeos sobre o Dinossauro Rei, Jurassic Park Godzilla, e essas são as que você provavelmente vai gostar. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo. Fui!